Tá junto? Vai. Minhas roupas, vai sujar tudo. A gente acordou hoje quase quatro horas, meio entediado, não sabendo o que fazer. Decidimos de última hora ir pra praia. Pronto, fiz a malinha aqui. Tá pronta pra ir já? E você, você vai ficar. Porém, você vê o tempo hoje, você vai falar, nossa, quem vai pra praia com esse tempo? Só que eu vi na previsão aqui, amanhã vai fazer sol bem quentinho, ó. Então já temos condições pra ir pra praia. Eu preciso que você me ajude. Eu tirei uns pelinhos desse lado aqui, tem que tirar desse aqui. Mas isso aqui eu acho que dói muito, eu vou testar passar isso aqui. É assim, né, ó. Passa... Ih, vai doer muito. Põe isso daqui. Puxa. Puxa. Saiu? Vai mais rápido, prendi. Aqui vai doer, aqui vai doer, acho que eu vou tirar com gilete. Não. Ai, tá morrendo já. Não, 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 pelo amor de Deus, não. Tá chovendo. É só isso aqui no porta-malas? Só isso aqui? Peraí, tá chovendo, filha. Que caminho aqui? Você vai reto e ali na frente tem água. Tô com medo já. Olha, olha isso, mano. Eita, cacete, tinha um medão aqui. Gabriel, não, Gabriel, para. Vamos lá, vai, antes que não cabe a gente. Vai também. Olha, que foda. Primeira vez que meu carro foi andar na água. Meu carro é um barco, meu carro é um barco. Anda, vai lá na frente. Vai lá, vai. Fazer um negócio aqui. Peraí, não sei se vai dar certo. Peraí, menta. Menta. Tá bom? Menta mais, menta. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Aqui mesmo. É isso que a gente vai jantar? É. Seja bem-vindo. Não, mais menos. Olha aí. Vai, atira. Nossa. Você é horrível. Nossa. Achei assim igual eu. Peraí, peraí. Calma, você tá segurando a flecha. Não segura a flecha. Olha, não sabe nem o que tá fazendo. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Vai. Demorou? Tá bom então, né? Vou até sentar ali, toço as flechas, brinca aí. Como é que chama isso aí na Coreia? Como é que chama na Coreia? Não, no Brasil eu falo em português. Entenda, olha lá. Coreano, tirou. Ae, coreano! Ele não entende português, né? Não tem que pingar na mesa? Se pingar na mesa, o pessoal tem a opção de dar um tapa na bolinha. Ah, tá. China! China! 3x10! 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 Olha, não é pra jogar! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai tá muito alto. Ah! E aí! Olha! Ah! Ei, é! Yeah! Ah! Caraca! Ah! 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 Ué! Aê! Ah! 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 Eu não tô enxergando nada Você tá amassando a minha cara Calma aí que eu vou explicar pra vocês O rolê tava tão divertido Eu meio que esqueci a câmera em cima da mesa E não gravei mais nada Porém, surgiram algumas fotos no dia seguinte Dessa festa e eu pensei em colocar Essas fotos meio que no final No estilo daquele filme Se Beber Não Casa Então continua assistindo aí que eu acho que vocês vão curtir bastante E aí? Tudo bom? Vai tomar sol hoje? Mas a Deus hoje tá sol, olha Então eu vou ficar muito preto hoje É fundo a piscina? Vou preparar pra beber de novo? Ela já tá na cachaça O que é isso? Não é coca É coca Pra quem nem eu, não é coquinha? Você tá filmando? Tá gelado? Pode acertar isso aqui Eu pensei que ia ser mais emocionante Quase parei no final Alça, não é maravilhoso? Me sinto no Sea World aqui Vai Foi melhor que ele já Aqui é o desafio da rosquinha Não tem travessão aqui Olha Nossa Quase matou ele Matou o cara Aaaaaaah É na barriga Nada melhor que chegar em casa, né? Antes que vocês perguntem Ah, se você tava na praia Por que você não foi pra praia? Eu não gosto muito de areia De mar, assim Eu prefiro estar no ambiente praia Mas ficar na piscina Eu acho mais agradável ali Águia limpa Coloca uma musiquinha E fica todo mundo junto Então é por esse motivo Que eu tô na praia Mas eu não necessariamente Estou na areia Estou na água do mar Eu gosto mais de ficar na piscina E eu também tava com o objetivo De voltar bem queimado Eu fiquei no sol o dia inteiro Não passei protetor Nada pra queimar mesmo E o resultado é esse aqui Não queimei nada Não mudou nada Isso porque o sol tava bem forte E eu ainda passei aquele olhinho Sabe? Tipo bronzeador Potencializa ainda mais O quanto você vai queimar Mesmo assim não adiantou nada Mas foi divertido Foi legal E agora que eu sei Que vocês estão esperando As fotos mais estranhas E bizarras Deixa seu like aí Se você ainda não deixou Principalmente se você curte Essa ideia de daily vlog Filmar os rolês assim É nóis Valeu rapaziada Fiquem com as fotos agora Filmar os rolês assim 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 Filmar os rolês assim